Música Fala pessoal, beleza? Sou Indara Nara trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Dead Park 2 Isso mesmo, no último vídeo nós chegamos até o parque Ele pediu que a gente seguisse um balão por isso o parque estava fechado Temos que pegar a chave pra abrir o parque Que parece que está na base militar Mas acredito que o balão nos leve primeiro pro esgoto Beleza? Mas se mais nada gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário Se inscrever no canal e deixar a sua notificação pra não perder nenhum vídeo Bora lá! Então vamos lá, nosso cemitério nós já terminamos Vamos seguir o balão Pra ver onde ele vai mandar a gente, tá? Essas partes aqui nós fizemos tudo já no vídeo anterior Se vocês quiserem eu vou deixar aqui os cards no vídeo anterior E também na descrição do vídeo, beleza? Aí é só vocês seguirem lá, ver as dicas que tem lá E bora lá então Vamos aqui pegar uma munição Que é sempre muito importante uma muniçãozinha, né? Tudo que é grátis é demais Beleza? Pegou munição de espingarda Nove munições, é interessante Eu não tô usando... É espingarda? Acho que é ela que eu não tô usando muito, né? Ah não, não é espingarda não Eu não tô usando... É o rifle Espingarda é essa aqui O rifle é outro Tanto que eu tô ali com 39 munições Foi a que eu peguei Falei pra vocês no vídeo anterior Que eu teria que voltar nesse caminhão de bombeiro E apagar aquele incêndio Então Vamos aqui pegar a mangueira que tem aqui Uma mangueira de incêndio Eu vi que tem um hidrante ali embaixo Vamos conectar no hidrante também Atrás aqui tem um hidrante Olha o par aqui Vamos conectar Dá pra conectar lá Sabia que era assim Agora Vamos ali no caminhão Pra ver o que tem que fazer, gente Opa Tem aqui Alguns Itens aqui Que a gente vai ter que Repertar O que que é? Aplica a pressão máxima Para iniciar a A extinção Nossa, negócio difícil, gente Pera aí A pressão máxima seria no vermelhinho Opa Quase Eita Que tá difícil demais aqui Pior que não tem dica, hein, gente Não tem dica Você vai ter que conseguir Você vai ter que clicar em um E testar Quanto que ele vai Vamos clicar aqui Vamos clicando Pra ver se a gente vai Eu percebi que os dois botões Do fundo Os dois botões ali Mexem nos dois últimos Tá Aí Deu certo Beleza Agora então Vamos apagar o fogo E vamos seguir O balão Olha o menino lá Bora então Tem um cadáver ali no chão Vamos seguir o balão agora, gente Pra ver Onde ele vai levar a gente agora Ih, tem mais um aqui Filhote do capeta Morre satanás Isso aí Cramulhão Foi tarde Vamos continuar aqui Ih, tem mais um ali, hein Ah lá, tem mais um O balão Ele nos levou ali pra um cantinho Mas primeiro Vamos ver se a gente precisa matar Esse bicho ou não Tentar passar direto Se ele não vir E veio Toma Satanás Eu acho que tem uma munição Lá no fundo, hein Vou lá buscar aquela munição ali Peguei munição de espingarda Duas munições de espingarda E agora vamos pra onde o bichinho tá mandando a gente, né O balãozinho do capetinho ali Agora aqui que vai usar aquele alicate Que nós pegamos no vídeo anterior Aí abrimos E é isso mesmo Acredito que a gente vai entrar no esgoto agora, hein Vamos pro esgoto A fase do esgoto Chegamos na fase do esgoto Entramos aqui nos dutos Meu Deus Olha lá, não dá pra ir Mas tem munição aqui no chão Tem... Ah não, primeiro socorro Vamos pegar Pegar um kit Sempre importante Tô com dois kits agora Ih, tem uma muniçãozinha ali no canto Segue o balão vermelho Meu Deus Vamos seguir o balão vermelho Mas tá pedindo... Tem um mapa ali também Olha ao redor do esgoto Parece que o esgoto da cidade vai até a base militar Aí sim, hein Peguei munição Já peguei duas de espingarda Vamos ali Pegar aquele mapa Deve ser os mapas do esgoto Pegou o mapa do sistema de esgoto Isso mesmo Vamos lá então Pegar a munição, né Não pode esquecer essa munição pra trás não É a munição da pistola A verdinha É da pistola Quer ver? É A cor já indica que é da pistola Vamos lá Seguir o balão Meu Deus Acredito que nós vamos pro mundo dos sonhos Fomos pro mundo dos sonhos E aqui sempre acontece alguma coisa Interessante Que dá medo, né gente Vamos aqui Tudo é vermelho E... O que tá acontecendo? Ah, Satanás chegou Charles Onde está você, Charles? Meu Deus Ih, ele quer me pegar Meu Deus Tem que sair Um jeito de escapar do esgoto Meu Deus Corre Eu só vou correr Não sei pra onde tem que ir Corre 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 Só não deixa ele te pegar Tem que arrumar um jeito de sair do esgoto Mas como? Tô trancado Ai meu Deus Opa, aqui é verde Por quê? Opa, tem um negócio aqui pra apertar Vamos apertar Que é uma dica, hein? As partes verdes tem alguma coisa interessante pra você fazer Ih, eu fui pra um lugar sem saída Deixou sair daqui Porque se ele passa nesse corredor Eu já era Bau, bau Meu Deus Cadê esse camulhão? Ih Opa, tem mais um lugar verde ali Opa, cheguei aqui Ah lá, tem outro hidrante Vamos apertar Hidrante não, né? Outra Válvula Abriu, mas não abriu o outro Meu Deus O que eu tenho que fazer? Ai Abre essa outra Ai, o satanás está bem ali Vamos correr desse satanás Sabe que ele não me viu, mano Ai, ele está vindo Corre, corre, corre Ai, virou pro teu corredor Graças a Deus Ouviu um amém? Amém, irmão Corre Que deu ruim Cambada Vamos lá, vamos lá Parte verde de novo Vamos ver se tem aqui mais um daquele registro Ah, tem outro registro Vamos lá Apertei Agora vamos ver se dá pra abrir aquela outra porta Que faltava abrir Aquela grade, né? Vamos ali no verde Direto E reto Ih, está aberta Beleza, graças a Deus Vamos descer Corra, corra Você não pode se esconder É melhor eu verificar como sua irmã está Ah, 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 ah Capeta de quatro olhos Ele vai lá ver a irmã Desistiu de pegar o Charlie Vamos então ver se o que tem que fazer aqui agora Meu Deus Nossa, foi difícil fugir essa aqui Vamos continuar Lembrando que eu estou no mundo do sonho ainda, tá? Enquanto uma maneira De sair Enquanto uma maneira de superar o tanque de água Ok? Vamos lá então Vamos ver Acredito que vai encher de água aqui então, hein? Tem umas madeiras ali embaixo Que acho que é pra gente atravessar Então, vamos lá apertar um botão Apertar o primeiro aqui mesmo Não sei se vai ser Ih, foi, hein? Olha o barulho da água caindo Aí, pelo menos acertamos uma de primeira Bora lá Vamos atravessar então Atravessi aqui Lembrando que nós estamos no esgoto, tá gente? Se vocês querem ver o vídeo anterior a esse Eu vou deixar na descrição, tá? E vou deixar nos cards No começo do vídeo aí vai ter Os cards pra vocês irem até o primeiro vídeo Que era o do parque, tá? A gente tentou ir lá no parque Mas não autorizou Falou que a gente tinha que pegar uma chave Lá na base militar E é pra onde a gente está indo agora Opa! Conseguimos Pegar outra munição aqui de pistola Conseguimos Sair do mundo dos sonhos E vamos ver o que a gente tem que fazer agora, hein? Vamos lá Antigamente No começo Todos os armários que você clicava Abriam alguma coisa Mesmo que não tinha nada dentro Mas abria, né? Ih, vamos lá pro esgoto Tá com cara de totô Pela cor o negócio Não deu ruim É só barro Tem um ali Ficou vermelho na mira Tem um capeta ali Aqui também só tô andando Não sei nem pra que tem aqui, gente Espero que essa água não suba Ih, tem um dentucinho ali Bala no dentuço Tá, 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 tá Moreu Vamos continuar Não sei Pra onde tem que ir, gente Vamos continuar aqui Meu Deus Pra onde que eu tenho que ir? Ai, um labirinto de Corredores aqui Ai, aqui é muito profundo Ai, então ali não é Vamos continuar Vamos ver se a gente Abre o mapa Abrimos aqui Hum, nós estamos aqui Não dá pra entrar ali Nem naquele de baixo Eu acho que eu tenho que É, lá Esse círculo grande Não adianta ir ali Porque ali foi de onde A gente saiu Então eu tenho que vir Pro lado esquerdo aqui Então eu tenho que virar A esquerda e a esquerda Esquerda e esquerda Eu saio O mapa que eu tenho que ir Tá do lado esquerdo aqui No cantinho E esquerda e esquerda Eu chego ali naquele bolsão Quadrado ali Ou naquela parte do corredor ali Então Bora Tentar ir pra esquerda e esquerda É isso aí Esquerda e esquerda Vai sair no lugar certinho Que eu preciso ir ali Vamos lá então Bora pro esquerda e esquerda A gente fala na teoria Mas na prática é um terror Vamos lá Vamos lá Esquerda e esquerda Vamos tomar Que não tenha surpresa aqui Ai, meu Deus Nossa, que susto Que eu tive com esse bicho Eu dei um pulo tão grande aqui Que o meu celular parou de gravar Gente Porque ele tá no modo de Balançar Ele Ele para a gravação Parei Tive que começar de novo Aqui o pedacinho Por isso que vocês nem perceberam aí Mas O negócio foi tenso agora Esse eu levei um susto Gente Literalmente Então bora Continuar aqui Pra esse lado do corredor Aqui que a gente vai sair Aí saímos Então a dica aí Pra vocês pegarem ali Esquerda e esquerda Depois que vocês saírem do buraco lá Esquerda e esquerda Ih, tem um bicho aqui? Toma Chifrudo Bala nele Pegamos a munição de pistola Vamos entrar aqui nesse bunker Ver o que tem aqui pra nós Pegou Vamos salvar também aqui Gente Vamos salvar É importante salvar Pra não perder Salvamos Agora vamos ver Vamos ver que parte Que nós temos que fazer aqui O que nós temos que fazer Opa, tem um calendário aqui É importante ver tudo, né? Meu, 91 Será que é alguma dica? Não sei se é dica, gente 91 Não tem nada marcado Nada assinado Nada arriscado No calendário Mas bora lá então Vamos ver Tem um corpo ali Um cadáver do monstro E agora vamos passar esse corredor E ver o que tem aqui A porta Tem uma porta pra sair Vá até a entrada da base de Afonus Abra a porta da base militar Como? Clicando aqui Meu Deus Vamos abrir então, né? Vamos lá Eu vou até ampliar aqui pra ver Pressione Inter Intercifique Pressione Intercifique Pressione Vamos tentar aqui Mas eu não entendi nada Que dica Mais louca é essa? Eu vou pegar uma dica aqui Segura os botões Conforme indicado Na nota Pressione o botão Ver Não já serviu de nada A nota tá me indicando Uma coisa que eu não sei fazer Vamos tentar pegar Uma dica diferente aqui Eu acho que dá pra pegar Mais uma dica Ver se o botão Me dá umas outras dicas aqui Vamos lá Clicar nele aqui E vamos ver se ele me dá A dica Que nós queremos Porque essa dica aqui Não serviu de nada Pra ajudar a gente aqui Ah lá Ele deu Código 96314 Então quem tá tentando Passar aqui o esgoto Não sei se vai ser O mesmo código Que o meu, tá? Mas o meu é 96314 Fica aí a dica Se vocês clicarem Pra pedir dica Mais de uma vez Ele te dá Uma dica diferente Tá? Se você não comprou o jogo Ele vai fazer você assistir Um videozinho Mas de boa Bora lá Vamos digitar ela aqui E vamos Tentar abrir a porta Aí Deu certo Gente Abrimos a porta Que vai pra onde? Ih Satanás Isso aqui Toma Essa porta Vai pra Base militar Então desbloqueamos a base Só tá faltando desbloquear O parque Parque da morte Beleza Então entramos na base militar Já gente Conseguimos fazer A missão Do dia Que era Entrar no esgoto E sair do esgoto Tá bom? Conseguimos aí Objetivo Encontre a chave Para o portão Do parque Na base militar Opcional Encontre uma maneira De salvar a cidade Ah tá Então salvar a cidade É só opcional Tá gente Eu preciso encontrar A chave primeiro Preciso encontrar A chave do parque Mas salvar a cidade As pessoas É só opcional Se eu quiser Tá bom? Mas isso Fica pra um próximo vídeo Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Seu comentário Se inscrevam no canal E acionem o sininho A notificação Para não perder nenhum vídeo Sou Andara na área Fuuui